O nosso ambiente é o nosso capital e o nosso mundo deve ser transformado num lugar onde as pessoas possam viver juntas em paz de uma forma ecologicamente sustentável, socialmente justa e economicamente eficiente. Também no Brasil. Comecemos por resolver o problema dos resíduos no Brasil. A construção de instalações ou, mais especificamente, a construção de estações de tratamento térmico, ou seja, a produção de energia através do processamento e tratamento de resíduos, resíduos domésticos, resíduos médicos, resíduos industriais, continua a ser a atividade principal do Grupo Afneer. A alteração dos requisitos ambientais no setor dos resíduos levou a empresa Afneer a repensar o seu modelo de negócio, chegando a novos conhecimentos baseados na sua própria experiência e nos resultados de análises de tendências. Um ponto essencial deste conhecimento reflete-se agora no novo conceito STW, a pequena incineradora de resíduos descentralizada, também chamada Silinline. O pai desta nova estratégia empresarial é uma iniciativa que Afneer iniciou como pioneira já nos anos 80 e que ganhou a experiência positiva no campo das estações de tratamento para reciclagem térmica e de materiais de resíduos que podem ser transportados em concessão modular. Este conceito será agora retomado e desenvolvido e oferecido de acordo com o mais recente estado da arte e do conhecimento científico, a chegada do Silinline. A experiência prática tem demonstrado que a implementação de estações de tratamento descentralizadas tem conseguido uma maior aceitação entre a população. A Afneer tem em conta esta experiência prática e reage a ela com o desenvolvimento de uma pequena estação de tratamento térmico de resíduos com custos de aquisição mais baixos. A Afneer tem em conta esta experiência prática e reage a ela com o desenvolvimento de resíduos com custos de aquisição mais baixos.